Artigo 13. Vocês sabem o que é isso? Não é nada bom, viu? O que é artigo 13? Artigo 13 é praticamente o fim da internet na União Europeia e se bobear no mundo inteiro. E antes de eu continuar e dar a minha opinião sobre artigo 13 na União Europeia, eu sei que muitos aí estão querendo treta. Mas fica tranquilo que eu vou dar umas cutucadas no pessoal aí nesse vídeo, falou? E também nem tem como não cutucar. Ontem vi o comentário do Thiago Gomes, o rapaz que processou o Luiz Miranda, dizendo que parece que ele esqueceu de pagar a dívida no dia 1º de dezembro. Ô Lulô, não esquece de pagar o rapaz não, hein? Artigo 13 é uma legislação para proteger os direitos autorais na União Europeia. Da maneira que essa lei, essa diretiva está escrita, o YouTube, e não só o YouTube, várias formas de redes sociais serão forçadas a praticamente eliminar milhões de vídeos, de fotos que já estão na internet e até impedir das pessoas postarem coisas novas. Por exemplo, vestindo uma camisa com o símbolo The Flash, né? Eu não inventei isso, simplesmente comprei a camisa e estou vestindo, certo? Se eu postar um vídeo com isso aqui, a empresa que inventou isso, que tem os direitos autorais sobre esse símbolo, pode simplesmente ir para o YouTube e falar, ó, eu vou te processar, porque essa pessoa não tem direitos autorais de ter isso no vídeo. E com essa nova lei, essa empresa vai vencer a ação judicial. YouTube vai ter que pagar uma indenização para essa empresa. Quer dizer, com isso, o YouTube não vai mais arriscar a deixar você postar coisas, a não ser que você prove que tudo no seu vídeo audiovisual pertence 100% a você, que você tem autorização. Isso é uma coisa assustadora, por exemplo, imagina como é que eu vou fazer vídeo falando do Lulu, do Louquinhas, do Vral, né? De qualquer outra pessoa aí. Como é que eu vou meter pau nesses caras, pô? Não pode! E o que isso quer dizer para vocês que moram no Brasil ou no resto do mundo? No momento, pode até parecer que não é nada de mais, mas é uma coisa muito, muito séria, porque essa diretiva já foi aprovada na União Europeia, pode virar lei nacional daqui nos próximos dois anos, e isso pode espalhar pelo mundo. Imagine os políticos aí no Brasil, vou poder censurar bastante gente se eu fizer isso, porque também tem um artigo 11. O artigo 11, só para dar uma ideia, é simplesmente, vamos dizer, você viu uma reportagem na internet e você quer repassar o link, né, para outras pessoas verem. O artigo 11 está dizendo que você vai ter que pagar para poder usar o link, para você poder compartilhar o link. Imagina, você vai querer pagar para compartilhar um link de uma notícia com as pessoas ou te colocar no seu site? Meu, isso daí é praticamente uma censura, se você parar para pensar, né? E muitos políticos no Brasil vão adorar isso, e sem dúvidas vão querer implementar isso no Brasil. Não acredita? Olha só a ação judicial que o Luiz Miranda lançou contra a Google no Brasil. Ele não quer vídeos falando dele na internet. Por que será? Será porque ele não quer que a gente fale que ele ostentou 100 mil dólares com dinheiro de filme de mentira? Ou porque ele não quer que a gente fale que ele mentiu quando foi convidado de honra do presidente Trump? O que ele já ameaçou pessoas? Ou a mentira que ele teve reunião com os diretores da Google? Mas espera aí, você teve reunião com os diretores da Google? Por que não dá uma ligada para ele falar para tirar os vídeos dele do ar? Tanta mentira que dá para escrever um livro sobre isso. E essa semana ele deu uma reportagem dizendo que já se arrependeu de ter ido para o Brasil para ser deputado. Quer dizer que eu já até me arrependi? Já? Por que? Já se arrependeu por que? Quer voltar para Miami? Não é isso. Pô, se se arrependeu, é só desistir e voltar para os Estados Unidos e continuar seu business aqui. Mas espera aí, você não pode voltar para os Estados Unidos para morar não. E eu sei que ele já falou que vai abrir mão do salário de deputado, mas eu tô com dúvida sobre isso, viu? Porque do que tem gente tentando processar ele, dizendo que ele deve dinheiro, eu acho que ele vai ter que aceitar o salário para poder apagar o pessoal, né? Vamos ver no que vai dar. Então, o que vocês acham sobre o artigo 13 e das mentiras do Luiz Miranda? Qual é a maior mentira que você já ouviu? Não esqueça de dar um tapa no like, no dislike, comentar, se inscrever e vamos que vamos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho